Isso é Camila Maria De qualquer jeito Mas logo com essa pessoa aí Você pegou pesado Nunca imaginei Quando a gente brigava Era ela quem me aconselhava Só hoje me toquei E havia maldade Nas longas trocas de olhares Fui inocente em acreditar Com amigas pra sempre Amigas? Deixa pra lá Quer saber? Esquece Vocês se merecem Amiga vagabunda Marino cafajeste Quer saber? Esquece Vocês se merecem Amiga vagabunda Marino cafajeste Vocês se merecem Isso é Camila Maria Na sofrência do pinzeiro Nunca imaginei Nunca imaginei Quando a gente brigava Era ela quem me aconselhava Só hoje me toquei Que havia maldade Nas longas trocas de olhares Foi inocente Fui inocente em acreditar Com amigas pra sempre Amigas? Deixa pra lá Quer saber? Quer saber? Esquece Vocês se merecem Amiga vagabunda Marino cafajeste Quer saber? Esquece Vocês se merecem Amiga vagabunda Marino cafajeste Marino cafajeste Vocês se merecem É, mas vocês se merecem